David Neres continua a ser uma incógnita para a recepção do Benfica ao Portimonense, agendada para amanhã, sexta-feira, em jogo referente à 15ª jornada da Iliga. O internacional brasileiro está a contas com um pequeno problema muscuar, que exige, ainda assim, uma gestão metódica, e ainda não é certo que recupera tempo do duelo frente aos aldervios, apurou o desporto ao minuto. A ausência de David Neres tem sido mais prolongada do que o inicialmente esperado e torna-se evidente que o rendimento da equipa também está a ser afetado, por conta das características pouco comuns do Xactar. Se olharmos para os seis jogos que o Benfica não venceu, em mais de metade deles David Neres não esteve em campo. Recentemente falhou a deslocação a Braga, onde as águias se averbaram a primeira derrota em jogos oficiais desta temporada, não tendo, também, participado nos empates frente a Moreirense, Taça da Liga, Caldas, Taça de Portugal, e PSG, Liga dos Campeões, sendo que neste último ficou fora no Parque dos Príncipes. Ora, na luz, David Neres jogou e o resultado foi um empate, tal como na visita ao Vitória SC, que acabou num nulo. Tudo sumando, a ausência de David Neres deixa o Benfica com menos rasgo e mais previsível para os adversários. Basta, por exemplo, lembrar o lance do brasileiro diante do Vizela, que resultou no golo do empate e que permitiu que os encarnados conseguissem completar a reviravolta no marcador. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.